Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método solo após hotfix De você estar duplicando carros rapaziada, exatamente isso Galera, pela manhã aí postei um método né E parece que na sequência a Rockstar mexeu no glitch Deu um hotfix e lá, e a galera, eu vi os comentários da galera falando Ah irmão, eu deito na cama, eu não consigo apertar o start Eu vim testar, realmente não tá apertando mais start Mas temos essa nova versão Eu descobri aqui junto com o meu parceiro Deixa eu ver aqui o parceirinho que tá comigo Coronel Bispo, já manda um só V aí Tá bom, então é assim Eu não vi ainda ninguém Nem vou colocar exclusivo, nem no título, nem em nada Tá bom, mas claro foi a gente que acabou vendo aqui essa nova forma Não é uma coisa muito difícil de se pensar Ah, então por isso que eu nem vou colocar aqui Eu tô cheio de, tô cansado de conversa furada no meu ouvido Então, mas tá aí esse novo método A gente conseguiu aqui arrumar essa nova forma Então vamos continuar duplicando solo sem ajuda daquele pique É o mesmo método que eu postei de manhã É, os mesmos propriedades, os mesmos requisitos Porém, é, vai mudar lá na parte da cama que a gente tem um novo esqueminha Tá bom, então a parada é o seguinte Bunker, centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel, carro que vocês querem duplicar Complexo, no complexo o carro que vocês vão perder Ok? Pronto, basicamente é isso Modo de mira que vocês vão usar É, não importa se eu tô usando mira livre Mas você vai seguir amigos com trava Se você estiver usando trava Você vai seguir amigos com mira livre É isso galera Não tem nem, vou mostrar nada aqui, mano É a mesma pegada de manhã Só vamos trazer esse novo método aí E já, então acho que dá bem que eu consegui arrumar essa estratégia aqui Junto com o coronel bispo aí Tá bom, porque logo na sequência, mano Eu gravei o pá, pegou o hotfix no glitch, tá bom? Então vamos, tá aí Dá pra fazer tranquilo, é topzera Deixe sempre ali o seu complexo e o bunker perto Um do outro Pra que vocês consigam ter a duplicação mais rápido, tá bom? Acelera o carro que vocês querem duplicar Do centro de operação móvel Para o... Acelerando, né, fora ali do com Deixa ele aí no bunker como vocês viram o meu Tá bom? Eu vou fazer o seguinte Vou lá, vou lá pra fora Vou ir de carro de NPC Ou a gente vai com o veículo de chefe Ou o teleporte de missão Tá bom? Usando o modo de mira diferente, beleza? A gente precisa deixar as missões azuisinhas do mapa Aparecendo Que é exatamente aqui galera, ó Em... Opções de ocultar, serviço Deixa ali, ó Todos os serviços personalizados E os demais em exibir Aí vai aparecer as missõezinhas azuis no mapa Que a gente vai utilizar elas, tá bom? É... Eu vou virar chefe Vou chamar o meu buzzard Pra ir até o meu... Meu complexo Tá bom? Aqui em veículos, aqui ó Veículos de chefe É, perdão Opa Aqui ó Chefe É... Veículos de chefe Buzzard Tá bom galera? Se a gente chamar um carro particular da gente O carro que a gente deixou no bunker vai sumir Tá certo? Então eu vou usar o meu buzzard E vou ir até o meu complexo Lá a gente precisa ter o dormitório A gente vai usar a cama lá Pra poder fazer o glitch Beleza rapaziada? Então vai arrebentando o botão de like Vou dar aquela acelerada Quando eu chegar lá na cama do... Dormitório do complexo Eu volto com vocês, beleza? Vamo lá Beleza galera Tamo chegando aqui ó Na... No dormitório, tá bom? Então agora a gente vai Achar um amigo com modo de mira diferente No PS4 A gente acha aqui mesmo A galera do Xbox Vocês vê antes de começar o glitch Achem lá Amigos com modo de mira diferente Tá bom? É... Vocês do PS4 Vão ver o seguinte Botão PS Vai vir aqui em comunidade Tá bom? Vai escrever aí Hermanos Gamers Tá? E vai entrar na comunidade do canal Tá bom? Somos mais de 3.300 Membros aí Tá? Então clica aqui na comunidade A gente vai achar Alguém que esteja jogando GTA Tá bom? Aqui no caso tem a opção Jogando agora Aí vai aparecer alguns jogadores Tá bom? A gente vai clicar aqui Pra entrar na sessão ó Vai clicar pra entrar na sessão Tá bom? Vai esperar a primeiro O alerta 20 Tem certeza Aí a gente vai apertar Duas vezes PS Botão PS E já vai de novo No nome dele A gente segue ele de novo E aí ele tá com a mira diferente Eu já peguei de primeira Se permanecer a mira Não serve esse jogador Se a mira mudar Esse jogador Tá bom Então a gente só aperta a bolinha Aqui tá? A galera do Xbox Acha alguém com modo de mira Diferente de outra forma Porque essa forma aqui É só do Xbox Galera Então se eu deitar aqui E tentar apertar Start Não vai ir Porque teve o Hotfix aí Bem depois que eu Postei o vídeo né? Topzera Então Tô apertando Start Não vai Então a gente Vai fazer o seguinte Então esse esqueminha aqui Que eu achei junto Com o Coronel Bispo aí Tá bom? Nem coloquei nada aí De exclusividade Nem nada galera Porque é um perreco terrível Mas sim Não vi nenhum canal Mas enfim Vamos aproveitar Fechou? Sem Sem Frescura aí Tá bom? Só vou colocar lá na descritão Afterpart Tá? Hermanos E o Coronel Bispo Tá bom? Quem quiser reconhecer o trabalho Amém Quem não quiser Amém da mesma forma Segura Start Solta Start Seta pra direita Bem rápido Olha lá Olha isso Esse é o esquema de Driblar aí o Hotfix Tá bom? É... É uma coisa difícil de se pensar Tá bom galera? Então por isso que eu nem Fiz o Rebolista Até mesmo porque o método Já existe né? A gente só achou o novo método Após Hotfix Então a gente vai clicar Num serviço Aqui Tem certeza sim Vai dar esse erro Aí a gente vai ficar bugado Tá bom galera? Vai ficar bugado assim ó É... Desbugou Desbugou Vamos de novo Ai que burro Dá zero pra ele De novo Não sei por que Ficou bugado Vamos clicar em outro serviço Desbugou do nada Olha lá Agora ficou Olha lá Ficou carregando ali ó Fui em outro serviço Vocês viram que bagulho louco? Voltou o mapa Não pode voltar o mapa Tem que ficar carregando ali ó E o mapa É... Tem que sumir Vocês viram que desbugou? Que bagulho louco? Tá bem que ficou registrado aí hein Mulecada Então galera Vai arrebentando no botão de like Top Novo método aí Solo né Afterpatch Opa Lucas Estela Seja bem vindo mano Se inscreveu No canal Durante a gravação Então um salve pro Lucas Estela aí Novo membro da irmandade Top moleque Então galera A parada é o seguinte ó Fácil Entra no carro que vocês vai perder Então vocês enchem o complexo de RH8 Ah enche de RH8 Carro gratuito né Esse carro vai passar pro carro duplicado A placa né Tá bom Então o que que vocês vai fazer galera Duas SPS E agora clica no jogador que a gente viu Que tá a câmera diferente Clica pra entrar na sessão Deixa vir a tela de alerta Vai vir Só que a gente não vai fazer duas SPS de novo Aqui Vou ficar segurando ó Tô segurando Start Ô Acelerador do carro Eu clico na tela de ter certeza Confirmo Confirmo Vai vir a segunda Eu cancelo E a terceira Eu confirmo Tô acelerando ó Aí quando ele saiu do carro Eu tiro o dedo No botão de acelerar o carro Vai bugar tudo aí ó Tá bom Veja ó É Some os veículos Mas vai aparecer de novo Tá bom Vai aparecer de novo A gente espera aparecer Tá bom galera Enquanto isso vai rebentando No botão de like Novo método aí Solo após hot fix aí Tá bom Olha lá Voltou Aqui eu posso ir pra secretária do complexo E sair com o buzzard Ou eu posso ir por teleporte de missão Que eu vou fazer agora Tá Eu vou em mapa Vou vir aqui Numa missão que tem perto do meu bunker Vocês podem fazer isso Beleza E eu vou confirmar pra entrar no serviço E aí eu vou seguir aquele mesmo amigo com modo de mira diferente Porque no lobby do serviço Quando a gente segue amigo com modo de mira diferente A gente é expulso do serviço Então duas SPS Vou seguir ele Aí agora a gente vai fazer aquele esquema Vou ficar na tela de alerta Duas SPS Vou seguir um amigo novamente Duas SPS Sigo ele novamente Agora eu cancelo Porque já mudou automático A primeira tela de alerta Confirma automático Tá bom E aí acontece o erro Tá certo galera Agora a gente volta aqui Pra dentro do bunker Tá bom E aí galera Se tudo deu certo O carro vai tá lá E a gente vai conseguir duplicar Esse método top aí pra vocês Inédito aqui no canal Repenta o botão de like No canal sim Eu acho que Eu não vi né Eu não vi se a gringa Engaiada Postou Obviamente que os caras Vai descobrir Tá bom Porque é uma parada Bem tranquila De se pensar Beleza Então já que ele salvou Pro Coronel Bispo aí Nós ficou trocando ideia Conseguimos chegar nessa conclusão Tá bom Então galera Olha que topzera Tá aqui o carro Tá Eu já ia fazer esse método Aí o Coronel Bispo Mandou um salve aqui Então por isso que eu tô Deixando um salve pra ele também aí Pra não falar que Eu não lembrei Ó 362 Tá final da placa Vamos entrar aqui no carro E olha agora 133 Carro duplicado Com sucesso Novo método Top Molecada Arrebenta no botão de like Vamos dar seta pra direita Galera Vou cancelar aqui ó Vocês vão fazer o seguinte ó Se afasta um pouco do Com Não fica grudado lá Sabe por quê É uma dica do parceiro Que pediu até pra me citar Eu sabia dessa parada Esqueci de citar Então já um salve aí O parceiro lá Vou até ver o parceiro Né Que citou lá no vídeo Que eu gravei de manhã É O Ludwing Trumer Tá Então a parada é o seguinte Eu só sabia dessa parada Eu esqueci de citar Galera Se não der cutscene Se não der cutscene E der tela preta Você vai aparecer Com De a pé Dentro do com Se você der seta pra direita Tá bom E confirmar o armazém lotado E der a cutscene De entrando no com Vai dar certo Você vai aparecer com o carro duplicado E vai salvar Tá bom Então tem que aparecer a cutscene Se você der seta pra direita Confirmar o armazém lotado E der a tela preta E já aparecer Dentro do com Você vai aparecer de a pé Aí não vai dar certo Tá bom Então vamos Se afastar pra dar cutscene Não gruda lá não Se afasta Bem aqui ó Seta pra direita Confirma o armazém lotado Olha lá ó Deu tela preta Vou aparecer de a pé Tá bom Olha lá ó É isso que as vezes acontece Então se acontecer isso Você vai fazer de novo Então eu vou fazer todo o processo E vou voltar rapidinho Aqui na parte Que eu ia salvar o carro Então isso acontece Então tomem cuidado Tá Então eu vou fazer tudo de novo Já vou dar um corte no vídeo Já volto aqui com vocês Fechou? Opa beleza pessoal Vamos lá Vamos tentar aqui Grudou aqui Vou tentar chegar um pouquinho mais perto né Porque da outra vez Eu fiquei longe Bugou Vamos dar seta pra direita Vamos confirmar Deu a cutscene Vai dar certo Carro duplicado galera Agora a gente aparecer com o carro Eu deixei aí mostrando Essa parte que acontece A erra Porque a gente Tem galera que pensa Pô mano Deu errado Aqui e tal Não tá funcionando Deu hotfix Eles só ficam até meio puto O glitch tá funcionando E a pessoa fala Que tem o hotfix Mas as vezes Até é culpa da gente Que grava As vezes só mostrando Acertando Eu costumo Não em todos os vídeos Mas sempre mostrar um pouquinho As vezes eu errando também E me fodendo Em algumas certas partes Tá Então pra duplicar de novo A gente só pega o mesmo carro Larga ali Na saída Dentro do bunker E só repetir o mesmo processo Tá bom galera Vocês viram que eu não Eu não mudei de sessão Eu não precisei mudar de sessão Eu só fiz de novo Tá Então larga o carro aqui E agora é só ir lá Então o original Tá lá no lugar Daquele RH8 Lá no complexo E a cópia tá aqui comigo Tá bom galera Então é só fazer de novo Arrebenta no botão de like Deixa eu ver se dá pra sair aqui Porque as vezes Fica meio bugado Então vocês saem com o teleporte de missão Deu pra sair Então é só sair e seguir o processo Arrebenta no botão de like Muito obrigado a todos aí Tamo junto Muito obrigado novamente a todos Que tá novo no canal Que tá comigo há mais tempo Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Arrebenta no like Tchau 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 Se inscreva no canal.